Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô gravando assim porque tem gente gravando pra mim. Eu vim falar porque eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo. Eu tentei gravar um vídeo aí de um clipe da Cristina Guilhera, só que não saiu legal, não combinou comigo. Então eu resolvi não postar. Então, eu fiquei sem filmar porque, que nem vocês sabem, final de ano é muita prova na escola, muita coisa. Então eu acabei me atrapalhando, né, nisso. Aí eu já vim mostrar umas comprinhas que eu fiz hoje no shopping. Tá aqui as sacolas. Poucas coisas, porque a maioria que eu comprei, eu vou falar que eu comprei de Natal pra mim, a maioria que eu comprei tá guardado já, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu comprei essa Melissa ontem. Ontem foi que dia? Hoje é dia 15, né? Ontem foi dia 14, eu comprei do Bambi. Eu tô até sujinho porque eu usei ontem, porque eu tava vindo do serviço e tava de salto alto, né? Aí... Tava de salto alto, aí comprei ela pra tirar, né? Aí tem o Bambizinho aqui, aqui dentro é desenhado o Bambi, tá? Ela é branca, como vocês tão vendo, com transparente. E tem o furinho aqui, ó. Ó, onde aparece o dedinho aqui, tá? Muito lindo e muito confortável. É da Melissa mais Bambi. Tá escrito aqui, Melissa mais Bambi, tá? Aí hoje eu fui vestir também, porque eu fui numa churrascarinha, eu vesti pra... Né, pra... Pra eu ficar mais confortável. Porque tava doendo, meu peito tá muito calor. Aí comprei essa da Fiorella. Achei muito bonitinho, um chinelinho. Tá aqui, envernizadinho, com lilás aqui. Tipo aquela cendinha de coisinha de praia. Ela é emborrachada, tá? Ela não escorrega. Aqui tem um... Um estrazinho e paitê, tá? Então, é isto. E tá fazendo barulho lá na rua. Porque ele transforma nos postes. Tá, aí fora isso, eu comprei com os da Munat... Natal? Não, no Natal, isso. Na Besmi também. Essa outra que é da... Fofiore. Fofiore é uma raseirinha. Ups, caiu essa cor. É uma raseirinha da Fofiore. Que eu comprei pra usar no Natal. Pretinha, assim. Tem esse detalhinho. Aí tem essa florzinha. Achei muito cara de Natal. Tem paitezinho também. A cor dourada. A cor dourada, que é muito... Do Natal, assim, tá? Então, achei que ficou bonito. Eu tenho detalhe dourado aqui também. E eu ia comprar uma bolsa pink, né? Ela que eu gostei, com dourado também. Só que... O banco foi e bloqueou minha senha. Amanhã, porque eu vou desbloquear. É. Fogo. A minha senha do cartão. Então... Isso foi hoje. Aí, eu tinha comprado. Hoje eu fui trocada. Só que acabei não passando no shopping. Com o meu carro. Porque tá muito trânsito. Eu andei de carrão nessa marginal. Esse lugar tá muito trânsito. Por causa do final dano. Aí, eu tinha comprado essa blusinha. Hoje. Só que eu acho que eu vou trocar ela. Porque... Ela ficou muito sem graça. Ficou muito minha cor. Então, não... Deu aquele up em mim. Aí, eu comprei um shortinho jeans. Claro. Curtinho. Reto. Jeans clarinho. Comprei um shortinho curto também. Baloe. Com a barrinha dobradinha pra cima. Curto também. E uma calça jeans skinny. Que aí eu vou ver se eu vou usar ela no Natal. Ou se eu vou usar só short. Porque tá calor. Comprei também na mesa. Ai, hoje. Esse chinelinho aqui. Da Havaiana. Eu já... Ó. Eu parei na fila. Parei toda a fila. Tava pensando em comprar o da Puka. O outro... Eu não me lembro qual que foi. Foi um da Puka. E o outro era qual? Que eu tava em dúvida. Da... Não me lembro. É de um personagem rosa. Mas eu não trouxe. Aí, depois eu vi um verde. Eu vi um verde. Eu vi um verde, menina. Que era... Da Havaianas também. Que era o da Havaianas também. Aí, aqui. Ele era verde. Todo colorido. Tipo o Ray Stars. A correia verdinha. Verde de água. Com um simbolinho prata. Dourado aqui. Mas aí eu preferi esse. Achei mais fofinho. Com a... Com a borboletinha. Que vai ficar assim. No pé. Não fica muito fofo. Então eu gostei, tá? Ai... E se vocês não perceberam... Ó. Noizei, tá? Noizei, vocês sabem. Então... É isso que eu ando fazendo ultimamente. Na minha série. Andando muito em shopping. Comprando muito. Gastando muito dinheiro. Você só vê que eu gastei ultimamente. Só nesse mês. Eu gastei quase 10 tal. 10 mil. Então... Vocês tem uma noção. Só de coisa pra mim. Pro meu... Noivo. Tá? De presente. Aí... Dá licença daí. Aí ali tem árvores de Natal. Eu sempre que escapisco. Mas tudo bem. Os presentes ganhei. E é isso. Raio de correr. Presente se ganha mais. Coisa que ganha mais. O que eu tiver mais de novidade. Eu vou tentar atualizando. Agora eu fiz um blog. Eu vou estar colocando aí no YouTube. Aqui em baixinha. Tá? No YouTube. Pra você estar acessando. E me procurando por lá. E vendo novidade. Que eu vou estar postando lá. Às vezes eu não vou estar postando aqui no YouTube. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.